Sou da noite Sou da noite Sou da noite Trago ruas nos meus dedos Departarei os segredos Aos altos campos do amor Caralho que é preciso Raiar o dor que me impele E gravar na minha pele As fontes da minha dor Oi-te Companheiro dos meus gritos Rio dos sonhos aflitos Desafios Que abandonei Noite Céu dos meus casos perdidos Raiando longe sentidos Nas canções que eu entreguei Oh, minha mãe Oh, minha mãe Oh, minha mãe de arvoreiro Espontei essa soldade Onde eu vi a humanidade A minha voz Onde eu morro de segredo Onde resquei minha mágoa Onde me desce a água Que se prende do ar Noite, companheira dos meus queridos Rio de sonhos aflitos das aves que abandonei Noite, céus dos meus carros perdidos Vem longe sentidos das canções que eu entreguei Noite, céus dos meus carros perdidos Vem longe sentidos das canções Que eu entreguei Amém!